Bom dia pessoal, olha só que cena linda, os bebês se alimentando, quer dizer, um é dorminhoco, e um tá se alimentando agora, olha só que coisinha fofa, é dorminhoco, um tá se alimentando já, se alimentando, e esse aqui é de um quebrabeza, e esse aqui é de um minhoco, é de um minhoco, um que deu minhoco, só quer saber de dormir isso aqui ó, e esse ali só quer saber de comer ali ó, olha só, ela quer ficar famosa nos YouTube ó, ela quer ficar famosa nos YouTube, vou mostrar as filhas aqui então pro pessoal, olha só mamando e um dorminhoco, você não quer entrar ali dentro? Diz aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês, abraços e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.